Sinto palavras e busco estrelas O dia que o mundo fez pra você rir assim Pra não tocá-la, melhor nem vê-la Como é que você pode se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos e áudio dos mil avenida Você sempre tão distraída e paz sem dormir E não vê Fico acordado noites inteiras Os dias parecem não ter mais fim E a estande na espera Olhos de pedra sem pena de mim Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos e áudio dos mil avenida Você sempre tão distraída e paz sem ouvir E não vê Já não consigo não pensar Em você Já não consigo não pensar Em você Sinto palavras e busco estrelas O dia que o mundo fez pra você rir assim Pra não tocá-la, melhor nem vê-la Como é que você pode se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos e áudio dos mil avenida Você sempre tão distraída e paz sem ouvir E não vê-la, melhor nem vê-la, melhor nem vê-la E não vê-la, melhor nem 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 vê-la Já não consigo não pensar em você Já não consigo não pensar em você